Fala, galera! Beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. O nosso conteúdo é cartaz de campanha. Convido você a ler os nossos objetivos da aula. Eles são analisar dois cartazes de campanha que tratam de um mesmo tema, verificando as relações entre a parte verbal e não verbal de um texto, verificar a significação implícita e explícita no texto, analisar a linguagem metafórica e sua significação na construção textual. Como você percebeu, iremos analisar os elementos que compõem dois cartazes de campanha. Mas, para começo, reflita comigo sobre esta questão a seguir. O que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? O que é linguagem mista? Cite textos que são formados por várias linguagens. Então pense. O que é uma linguagem verbal? E a não verbal? E a mista? E cite textos que compõem várias imagens, que é composto, que são compostos por várias imagens. Comece! O que é linguagem? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto